Meus irmãos, minhas irmãs, São Francisco de Assis e o Presépio, eles passam a ser uma oferenda para o mundo da mais expressiva devoção popular. Francisco traz o evangelho não apenas para ser lido, mas visto, constrói um clima necessário para celebrar o Natal com fé pura e plena de ternura, da Gruta de Belém para a Gruta de Grétio e daí para a Gruta do Nosso Coração. O que São Francisco fez foi inventar um jeito do menino Jesus encontrar colo em nosso colo, ser silêncio contemplativo e nosso olhar extasiado diante do Presépio, que mostra, fala e reflete este modo de Deus fazer morada em nossa casa. Em Grétio, Francisco responde mais uma vez a convocação. Francisco, reconstrói a minha casa. A comparação entre Belém e o Altário Eucarístico ocorre em vários autores do século XII, como por exemplo, Honório de Altã, Hugo São Vítor, São Bernardo de Claraval, Zacarias Crisopolitano, Guarnier de Rochfeld. Isso é muito importante para nós. Irmão, também você encontrará hoje no menino envolto em faixas, colocado no Presépio do Altar. E Pedro Blois, quase contemporâneo de Francisco, usa praticamente as mesmas palavras. Nós já lembramos isso. Irmãos, mesmo que vocês não sejam pastores, assim mesmo, verão hoje o nosso pequenino, que muitos reis e muitos profetas quiseram ver. Vão vê-lo colocado no Presépio do Altar, na aparência de glória, envolto em faixas. Então, a ideia eucarística do Presépio, tão comum em artistas e místicos, é para nós hoje uma grande verdade. Refazer o Presépio é refazer o grande momento do maior evento de todos os tempos, a encarnação do Senhor.